Desculpa por ter parado de gravar mesmo, sem medo do que eu falei pra vocês, é porque eu gravava em Japaz. Tudo bem? Então vamos construir nossa casa. Não? Sim, com Jesus. É que eu gosto de fazer coisas mais novas pra vocês. Aqui é o nome de Minecraft, vocês gostam bastante. Olha aqui. Está ali minha cama até ficando? Não, desculpa que ficou lenta. Isso é uma fumaça. Isso é uma fumaça. Isso é uma fumaça. Isso é uma fumaça. Tá bom, pessoal. O outro nome, se eu gosto muito, deixa nos comentários se vocês gostam bastante de novo. Eu vou fazer muito, né? Tchau. Tchau. No plastic picante. Errológica. Obrigada.